Bora lá pra Vila Velha agora, o nosso Eric Alencar vai mostrar pra gente, infelizmente, os estragos, né? Que a chuva causou lá no município Canela Verde, que registrou, por sinal, o segundo maior volume de chuva aqui no Espírito Santo, né? Você vê aí a avenida, a rodovia Darly Santos, lá em Vila Velha, toda inundada, toda cheia de água, inclusive aquela canaleta central. Rapaz, olha lá o carro, o carro caiu lá, né, na canaleta central, meu Deus do céu, a região ali tomada pela chuva, Vila Velha recebeu o segundo maior volume de chuva. Eric Alencar tá comigo, trazendo as informações ao vivo pra gente. Você tá onde, hein? É Cobilândia, Guaranhuns, meu irmãozinho? Boa tarde. Boa tarde, Douglas, e boa tarde também aos amigos e amigas do TN. Voltei pra falar com vocês sobre chuva, isso mesmo. Começou domingo, mas os estragos continuam pela terça-feira. E você perguntou onde eu estou? Eu estou mais ou menos na reta onde a Vanusa Santana tava falando com a gente. Só que a gente tá aqui no bairro Nova América, em Vila Velha, e o nosso cinegrafista Bruno Passos está mostrando aqui a situação do canal. A gente tá bem numa parte aqui no canal onde estão sendo feitas as obras, obras que, segundo os moradores, começaram há cerca de três anos. E justamente nessa parte aberta aqui é que está o problema, porque havia um poste que atrapalhava a construção dessa mureta. E a empresa responsável pelas obras ficou pedindo, 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 e o poste foi removido pra aquele ali, ó. Tá até bem novinho e tal, só que a empresa responsável pela obra não concluiu essa parte aqui depois que o poste foi retirado do local. E a água que passa aqui pelo canal do Rio Marinho veio tomando conta das ruas aqui do entorno e encheu tudo de água, trazendo esgoto, trazendo sujeira. Nós vemos aqui as pessoas limpando os seus estabelecimentos comerciais, suas casas. Esse estabelecimento comercial aqui, segundo o dono dele, ele ainda não sabe se perdeu os freezers. Ele vai ligar de noite, quando for abrir a lojinha dele, pra saber se tá tudo ok. Mas enquanto isso, ele tá trabalhando limpando tudo. Aquele senhor ali também, ó, limpando os estragos. E a gente vai conversar com uma moradora aqui, a dona Fátima, que vai falar pra gente o que que ela tá passando aqui. Nós não vamos entrar em respeito a ela e a família dela, que estão limpando tudo. Nossos pés estão cheios de lama. E conversar aqui, dona Fátima, boa tarde, muito obrigado por falar conosco. Conta pra gente a situação aqui. Olha, a situação aqui é um tanto quanto grave. Porque se o bairro estava contando com a melhoria desta obra que está tendo no Valão, ela não aconteceu. Porque a minha casa encheu d'água novamente. Encheu tudo. Essas casas, essas ruas aqui, todas enchem. Não é a primeira vez, né? Não, não é a primeira vez. É a terceira vez, sabe, que enche. E a gente não sabe até quando que isso vai acontecer e como que isso vai se dar, né? Porque a gente, como vocês estão vendo, a gente limpa tudo. Mas quando chove, a gente fica sempre naquela ansiedade, naquela preocupação de que vai encher. Entendi. Essa dificuldade aqui da dona Fátima é vivida, compartilhada pelos outros moradores e comerciantes aqui da região. Quando nós chegamos aqui, cadeiras estavam suspensas para poder limpar tudo. E agora a gente vai mostrar, na matéria que nós fizemos mais cedo, como é que ficou Vila Velha. Diversos pontos alagados e muitos transtornos e prejuízos para a população. Daqui a pouco a gente volta. Roda o VT aí. Em Vila Velha, a Avenida Darli Santos ficou intransitável, pegando de surpresa condutores e formando uma longa fila de carros e caminhões. Esse táxi precisou ser posto sobre um dos canteiros. Rios de água barrenta se formaram por toda a rodovia, enlameando todo o percurso. Um carro acabou com a dianteira e as duas rodas da frente cobertas pela água. Em Coqueiral de Itaparica, a Avenida Santa Leopoldina, uma das principais do bairro, também ficou alagada em diversos pontos. Próximo à sexta etapa, não se via diferença entre calçada e asfalto. Um motociclista abandonou a moto e seguiu andando com os pés na água, que invadia estabelecimentos comerciais. Alguns motoristas enfrentaram o alagamento com muita dificuldade. Do alto, era possível observar a avenida inundada. Nem quem pegou o ônibus escapou da chuva. Um passageiro registrou a água invadindo os degraus de um coletivo do sistema Transcall, que seguia do Ibis para o terminal de Itaparica, onde parte do teto não resistiu à quantidade de água e se rompeu. O terminal de Itaparica amanheceu com o totem das linhas 585 até o bairro Jardim Botânico, em Cariacica. E 593, até Vista Linda, interditado para o início do trabalho de reparo da estrutura que cedeu ontem à noite. E aqui, a CETURB indica que a operação ocorre normalmente aqui no terminal, já que a área afetada foi muito pequena. E segundo funcionários que trabalham no reparo da estrutura, esse reparo deve durar uma semana, se o tempo colaborar e não chover mais. Bem na minha linha. Quanto às chuvas acontece alguma coisa. Esta não é a primeira vez que o terminal de Itaparica tem o teto danificado pela chuva. Em janeiro do ano passado, a estrutura também cedeu com a força da água. Não tem dois, se tiver dois anos. Já está assim, né? Primeiro estourou ali, agora estoura aqui, né? Cobir de baixo foi um dos bairros mais afetados. Veja como ficou essa casa. O morador registrou o imóvel alagado, com os móveis atingidos e alguns erguidos para não estragar tanto. A imagem mostra um frigobar quase que completamente submerso. Situação parecida ocorreu em Soteco, onde outra casa foi invadida pela água. Em Itapuã, a avenida Jair de Andrade ficou intransitável. Próximo a um valão, a via sofre constantemente com as fortes chuvas. Nem a orla escapou. E a população caminhou no calçadão com a água batendo nas pernas. Veja esse estacionamento tomado pela água e os carros submersos. O estacionamento ficou completamente alagado. Veja só a situação dos carros aqui, submersos, pelo menos até parte das rodas. Um dos carros com a frente toda tomada. E aquele carro ali, o mais prejudicado, é o carro da Márcia, que vai contar pra gente aqui como é que foi a situação, como é que vocês viram o carro alagado. Bom, nós fomos pegos totalmente surpresas, né? A gente estava no evento desde o horário de almoço, assim, meio-dia. E curtindo, uma vibe ótima ali, maravilhoso o evento. E, de repente, eu me deparei com um estacionamento completamente alagado e o nosso carro, o mais submerso de todos, né? O prefeito Arnaldinho Borgo esteve durante a noite acompanhando os impactos da chuva e divulgou em suas redes sociais um vídeo com funcionários da limpeza urbana retirando o lixo acumulado nos esgotos. De acordo com a Defesa Civil, Vila Velha registrou o segundo maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24 horas. Foram 81,88 milímetros, atrás apenas de Cariacica, que contabilizou 84,04 milímetros. Pois é, gente, a gente está vendo, a gente viu agora aí no VT os estragos provocados pela chuva em Vila Velha. E, segundo a Defesa Civil do município, um boletim divulgado por eles agora de manhã, choveu 75,37 milímetros em poucas horas na cidade. E pontos de retenção de água foram registrados nos bairros Paú, Zumbi dos Palmares, Itapuã, Praia da Costa, Nossa Senhora da Penha, Aribiri, Santa Rita, Soteco e Cobi de Baixo. A Defesa Civil não teve acionamento, mas assim que começou a chover, as equipes do órgão, serviços urbanos e demais secretarias entraram em ação. As equipes percorreram a cidade e atuaram para atenuar os impactos do temporal. E, segundo a Prefeitura, todas as estações de bombeamento foram acionadas para ajudar a drenar o grande volume de água que castigou a cidade. Pois é, foram acionadas, mas ainda assim é muito difícil, né? Moradores de Vila Velha convivem com isso há anos e estão cansados. Não é isso, Douglas? É, complicado demais, complicado demais. Muito obrigado ao nosso samurai, o menino Teradek. Que delícia! Obrigado, viu, meu querido Eric Alencar.